Sim, sim, sim! Eu sou o Dr. Bruta, seja bem-vindo às experiências malucas da internet! Vamos testar algumas experiências para você também testar na sua casa com a ajuda de um adulto responsável! Então vamos começar logo as experiências, mas antes disso, desafio do like! Deixe o seu like hoje, deixa eu ver com o queixo! Em 3 segundos, 2, 1, 0! Acabou o tempo! Parabéns se você deixou o like e se inscreveu nesse belo canal com o cientista mais maluco de todos, que até imita um galo, quer ver? Esse foi o galo que eu tentei mais! Vamos começar primeiro, seria esse! Um desenho bem bonito, ela colocou plástico em cima e desenhou em cima. Ela está desenhando pequenininho na bonequinha, aí ela vai para a praia. Contornou por cima... Uhul! Quando coloca na água, o biquíni aparece, quando tira da água, aparece de vestido! Olha que experiência legal! Será que isso funciona na vida real? Vamos fazer o teste agora! Está aqui na minha mão o meu desenho bonitão! É um sol maneiro, olha que legal! E aí eu desenhei por cima também e coloquei o desenho lá dentro, igual a gente viu no vídeo. Vamos ver se funciona! Vamos então, aqui na minha mão está o desenho. Vamos mergulhar na água e ver se essa experiência funciona. Um, dois, três e... Não! Olha isso! Ele perde a cor e volta a cor! Perde a cor e volta a cor! E essa você pode fazer em casa sem problema algum. E ela está aprovada! Ah, meu desenho bem bonito do sol! Deu certinho! Vamos para a próxima experiência. Vamos ver o que está acontecendo. Água morna e água quente. A água quente está gelada. Colocou a bexiga na garrafa e agora colocou na quente. A bexiga enche. Puxa! Colocou na gelada, a bexiga cai. Vamos ver se essa experiência vai dar certo mesmo, que ela parece bem fácil. Então vamos lá! Esse lado aqui é água gelada. Ui, que geladinha! E aqui é água quente. Ai! Ai! Eu acho que esquentou demais. Na água quente a bexiga enche. Na fria ela murcha. Vamos ver se isso vai dar certo mesmo. Aqui vamos testar. Aqui coloquei. E acho que não está acontecendo nada não, hein? Será que está quente? Isso aqui. Olha só, ela encheu! Vamos para a água fria. Atenção! Aqui! Será que ela vai murchar? Será que ela vai murchar? Não! Não acredito! Olha! Olha para isso! Ui, ela murchou! Ela murchou tanto que até secou! Inserência da internet aprovadíssima! Vamos ver a próxima inserência como que ela vai ser. Um copo com água e outro com água e outro sem água. Agora, coloca o quê? O azul e o laranja estão subindo e estão indo para o meio. E formou verde! O papel fez esse caminho todo. Ai, que legal! Vamos testar isso daí! Eu gostei! Essa vai ser legal! Vamos lá que eu vou pingar um pouquinho de amarelo. Ui, que bonito! Olha como que fica bonito o efeito do corante se misturando na água. E agora, desse lado aqui, o azul. Copo vazio, copo cheio, copo cheio. Agora, vamos colocar aqui o papel. Parece que as cores já estão se caminhando para o meio do copo. Vou acelerar o tempo! Olha, que beleza! Vocês viram como encheu? Para vocês, foi rapidinho. Mas, para mim, demorou um tempinho. Então, pode fazer essa experiência em casa. Que ela dá certinho! Abrovada! Eu sou o Dr. Biruto, o cientista mais maluco da internet. Assiste um desses outros vídeos, que eu tenho certeza que você vai gostar. E se inscreve no meu rostinho. Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!